Estamos começando aqui um vlogzinho aqui na Comic Con Experience, na CCXP de 2016 E está bem diferente de 2014, que foi a primeira e última vez que eu vim A gente já entra com a praça de alimentação bem grande, bem diferente do mês de 2014 Mas mesmo assim, mesmo ela sendo muito grande, ela torna-se pequena na hora de almoçar Porque todo mundo quer comer basicamente no mesmo horário Então eu vou mostrar um pouquinho aí da feira pra vocês, com o meu sobrinho, o Luiz E o meu marido está lá na frente com o Wesley E é isso, amores, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do dia, tá? Aí ela teve que aumentar o pianto dela Cadê o Rodrigo? Estante da Omelete Olha quem está aqui, gente! Olha quem está aqui na CCXP, quem é? É tu neném! Olha, gente, ele está aqui todo feliz, todo animado Ele está andando muito, correndo, muito feliz de estar aqui Ele adoro esse movimento todo, né filho? Eu adoro esse movimento todo, né? Eu adoro! E aí Aqui a gente está... A gente está no local onde a gente veio pegar uma pulseirinha Essa aqui, ó Essa aqui, que está no meu braço Pra pegar o pôster do evento Com o autógrafo de alguém que eu não sei o nome Mas o meu marido sabe, falou que o cara é foda Então deve ser Seu ímã Mexicana Uh Um Uh Uh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, gente. Pega, pai. Pega no colo. Pega que tá muito cheio. Muita gente. Pega no colo. 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 Pega no colo.